Música 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 Tá saindo? Já Foi? É Não, não foi Vai cair Que silêncio Na hora certa, voltou a luz Cadê o doleco? Tem lá agora? Cadê essa extensão, Matheus? Pra colocar dentro Cadê? 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 O último jogo, o último jogo. Quem joga mais aqui? Neymar, nunca disse que joga mais. Ele botou fogo. Neymar, nunca disse que joga mais. Que balão? Não, cara. Ele agora está notado. Que assim mesmo? Não, cara. Conta real uma trica. Eu não vi. Você vai ter que jogar nesse carro. Não, mano. É enxerga. Não, cara. Tudo igual. É um bom. Periqui, cheque também. Faz parte do caminhão, hein? E te deram calça. Não só botar a vela na nossa lanterna. 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 Tem que ter que, até que ele tinha um bar... Com certeza! Uma concessionária, com certeza. E... E... A home... apoi... con m' Di Ainge... O que é isso? Tchau. Oi. Ei. Não, não foi. Vai cair. Vai. Vai. Tchau. Oi. Ei. Não, não foi. Taca uma fita aqui, né? Não pega nada, né? Iluminou, Mat... Tá cacete aonde, cara? Vem lá se iluminou, Matheus. Carinha, pega o alicate então. Cadê o alicate? Vou te falar, mano. A gente tá com um rasgo lá no teto, mano. Lá no vermelho lá. Não é brilho não? Ah, tá. É bainha, bainha, pô. É bainha. Pé quente, caralho. É cedai, porra. Cedai é foda. Chegou a luz. É periquito do aluno. Periquito do aluno. Aplausos Olha aí, velho Vem aí, pô Boa, as abelhinhas As abelhinhas voltaram Quem fez? Tá aqui, pô Para com a palhaçada aí, pô Tá começando a bater brisa Tá começando a fazer Vai com uma salita de novo Vai atirar uma salita Vai atirar uma salita Vai atirar uma salita Uh, wella noite todo Fala a mesma coisa na outra lá, vou pegar a outra aqui Foi mal Pode acender de cima já? Ih, deixa a graça normal Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eu não gostei daquele quadradinho ali Aquele quadradinho lá em cima, ó Tá muito quadrado, aquele outro Cerro daquele outro Viado, né? Fogueteiro lá fora lá, sete metros Já já vou lá Qual o tamanho desse balão, vou... 5 metros, 5 metros, Arte Santa Cruz Ele é Arte Simplicidade Estilo Carioca, Tralha Rio O da epidemia tá ali Vai ser inflado já já o da epidemia Vambora Tem um pouquinho, né? Tchau Vai lá E aí Tá fortão A fogueteira começou a sair lá 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 Eita garotos Vai voar mais um aí 3h25 da manhã Tá com o verde? É Bandeira Tá bom? 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 Tá bom?